Música aqui em Maringá, é isso Claudio Omar? Exatamente isso Sal, até por essa razão a operação foi batizada de trastejo, que trastejo seria um defeito no braço do instrumento de cordas, né? Então como ele dizia que era professor de música nas redes sociais, então por essa razão a Polícia Federal batizou essa operação de trastejo. A informação que a gente recebe Sal, é uma operação que foi desencadeada pela Polícia Federal, mas toda a investigação partiu de Brasília. Nós estamos aqui em frente à base da Polícia Federal em Maringá, mas fomos informados pela assessoria que toda a informação vem realmente de Brasília, que passou a investigar esse caso e é um ato preparatório para o terrorismo. Então nessa manhã foi cumprido esse mandado, a Polícia Federal não informa nem a identidade, também a idade dessa pessoa, a gente sabe que seria um jovem, mas não temos a informação oficial da idade também, da identificação dessa pessoa, mas seria um Maringaense. Eu vou aqui resumidamente, Sal, ler o release, né? A informação que a Polícia Federal lá de Brasília passa com relação a essas investigações. Elas apontam para o recrutamento e radicalização por meio virtual de um jovem que passou a assumir uma visão religiosa extremista e violenta, com potencial para provocar atos definidos em lei como terrorismo. Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal da sessão judiciária aqui de Maringá e foram apreendidos uma espingarda calibre 32 e muitos simulacros de arma de fogo, aquelas armas falsas. A Polícia Federal apurou que o indivíduo, ele vinha mantendo contato direto com radicais islâmicos no exterior, manifestando intenção de viajar para outros países, como o Iraque, por exemplo, e incorporar-se a organizações terroristas. Além disso, o investigado circulou vídeos em grupos na internet em que, encapuzado, ele exibia armas, munição, radiocomunicador, cédulas de dólares americanos, dentre outros itens, proferindo conteúdo extremista, manifestando desejo de executar mortes de inocentes em uma ação suicida. Olha só que grave isso. O preso possui extenso histórico de registros criminais, incluindo posse de entorpecente, ação penal pela prática de crime de homicídio qualificado e condenação por posse irregular de arma de fogo e outra por tentativa de roubo. Essa investigação, viu, Ossal, constatou que o preso possui treinamento para o manuseio e emprego de armas, além de motivação para esses atos terroristas, ou seja, o radicalismo religioso, podendo, a qualquer momento ou oportunidade, fechar o ciclo para a consumação do ato terrorista. E aqui fala sobre, inclusive, a pena prevista para a prática desse crime, que seria de 30 anos. E como eu disse anteriormente, como ele se identificava nas redes sociais como professor de música, Então, a operação foi desencadeada com esse nome de trastejo, que é um defeito ali no instrumento de corda. É uma situação realmente que chama a atenção e que envolve, portanto, essa pessoa aqui de Maringaça. Mas toda a informação vem da Polícia Federal de Brasília, que está investigando e que acompanhou esse caso, está acompanhando esse caso ao longo do tempo. Está aí um maringaense, sim, um maringaense que gravava vídeos, tinha o contato com os islâmicos, ele tinha o interesse de ir para o Iraque, até de ter aqueles atentados suicidas. E como a Polícia Federal, em Brasília, recebeu a denúncia envolvendo esse maringaense, deixa o Claudio Omar comigo aqui, para mim, fazendo um favor. O Claudio Omar está comigo aqui. Como a Polícia Federal descobriu lá em Brasília que ele era maringaense, rapidamente já pediu o mandado de prisão dele para a Polícia, para a Justiça Federal de Maringá, que foi expedido e ele já foi cumprido hoje. A Polícia não divulga o nome, não divulga a idade, não divulga mais detalhes, porque a Polícia acredita que ele pode estar tentando, ou se já não conseguiu, convencer outros maringaenses a participar desse grupo junto com ele, né, Claudio Omar? É, nesse momento, seriam informações sigilosas, até para que a investigação prossiga, né? Então, a Polícia teve essa informação, descobriu, né, esses contatos que esse rapaz, a gente diz, rapaz, aparenta ser um jovem, né, que então que esse jovem teria tido com esses líderes islâmicos e com essa intenção, então, também de estar nesse grupo, né? Então, a partir desse momento, claro que agora a Polícia vai destrinchar todas essas informações com ele preso, é uma prisão temporária, né, pelo que a gente entendeu, então, nesse período que ele deve ficar preso, a Polícia, claro, vai tomar depoimento, vai ter mais informações e, a partir disso, então, descobrir outros detalhes também dessa situação que foi registrada aqui em Maringá nessa manhã de quinta-feira, Sal. Muito obrigado com as informações ao vivo, direto do gênero, da sede da Polícia Federal aqui em Maringá. Preocupante isso, hein? Um maringaense com uma cabeça pensando em islamismo e tudo mais, com arma, tinha pistolas, muitas pistolas de... que é aquelas pistolas de arsoft, que o pessoal fala que é de brinquedo, tá, mas o pensamento dele é um pensamento meio estranho, hein? E a Polícia Federal...